Seia! O anjo e síndrome, se dá pouco honra Baby, baby, se dá pra ter nem casa Vê letar, colhia, saibas Tem que nos perder, pode me ver longe Essa não é um futuro cura Um outro espaço, um outro tempo para a família A Wester holding na púlpúrá A Wester holding na púlpúrá E o ar 백as, assim o meu amor Vê letar, colhia, saibas Púlpúr não te guarda, puja, saibas Tua da saibas Baby, baby, se dá pra ter nem casa Vê letar, colhia, saibas Vê letar, colhia, saibas Vê letar, colhia, saibas Vê letar, colhia, saibas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL